Não existe crime que não tem solução. Principalmente em São Paulo. O sequestro que eu trabalhei muitos anos, o sequestro é um negócio complicado, precisa de muita investigação. São Paulo vai de 100% de sequestros, 78% das pessoas estão presas, alguns morreram, que na hora de troca, nós acabamos a troca de tiro com eles e morreram. E o restante que não está preso, que deve ter aí uns 7%, a gente sabe quem é. Então está identificado. Então não teve sequestro em São Paulo que não foi identificado. Ou o cara morreu, ou o cara está preso, ou o cara está identificado e qualquer hora ele pega numa blitz aí, procurado e já era. Então eu acho que a investigação é inteligente. Hoje então, com a dinâmica, com as coisas, hoje em São Paulo investiu pesado na parte da tecnologia, na parte de você, inteligência. Então eu acho que não tem crime. Hoje você, quando tirar sua identidade nova, agora você já está com identidade nova, você tem que trocar. essa sua foto aí, agora o sistema que nós temos o Waze na polícia, meu, pega você, não tem mais essa do cara, ó, o cara roubou, e foi o outro e acabou, é parecido e vai preso. Não vai ter mais isso. O Waze dá certinho, que nem tem muita gente que é injustamente preso, ou então vai buscar sua identidade, está procurado com uma identidade que ele perdeu. Essas novas identidades que estão sendo feitas aí, ele vai acabar com isso aí. A identificação ficou totalmente pessoal mesmo. Pessoal, e ficou uma identificação de inteligência, e hoje nós temos, São Paulo tem o que o Brasil inteiro não tem, nem a Polícia Federal tem, nós só que temos. Isso foi o senhor João Dória que investiu. Podemos falar o que quiser, o João Dória investe pesado. Deu dinheiro para a polícia, não faltou uma viatura de primeiro mundo, para viaturas nossas aí, meia blindagem. Tem mais de 300 que ele comprou agora, com mais de 150 que ele entregou, quer dizer, tem quase 500 viaturas, não chega a isso, umas 400 e poucas viaturas, todas com meia blindagem. Quer dizer, nunca ninguém deu isso. Estou aqui defendendo ninguém, estou defendendo o quê? O cara gosta de fazer... Tem que reconhecer. Não, e outra, ele é um cara que gosta da coisa boa, ele paga mal, muito mal para a polícia. É o PSDB, é há anos que vem pagando mal, paga a miséria, pelo dinheiro que ele tem. Mas, quanto ao investimento para a polícia, a Glock, armamento de primeiro mundo, tudo ele deu, ele cumpriu. Pessoalmente... É bom saber disso, só complementar a minha pergunta, é bom saber disso, a minha dúvida é a seguinte, como é que mantém um Landau com a gasolina a 7 reais? E eu tenho um Landau, irmão. Então, por isso que eu estou perguntando. A certa solução, eu quero saber. Você ainda está bem desinformado, é 7,80, eu coloco aquela melhor, que é Octapro ou a Podio, eu coloco aquela da Ipiranga, fazendo propaganda aqui da Ipiranga. 7,80. É 7,80. Como que faz? Pô, sabe o que faz? Cada vez que você vai lá, dá uma limpadinha, dá uma volta do quarteirão, põe 5,80, 5,80 reais. Se você deixar, é 100 litros, irmão, para encher o tanque, é quase o salário mínimo. Mas o que eu queria perguntar, é porque já vieram outros delegados daqui, o Palumbo estava aqui, o Palumbo não gosta do Dória, ele falou aqui, tem umas... ele... E aí eu vi que o senhor tem umas divergências, mas reconhece algumas coisas, já viu o da Cunha falar algumas coisas. a minha divergência é diferente, eu sou da base do governo, a minha divergência é salário, e o jeito que eu acho que ele foi um pouco autoritário, quanto à pandemia. Isso eu fui contra o que ele fez com os empresários, fechado do jeito que ele foi. E eu falei isso para ele, discutei com ele. Mas como ele gestor, é um senhor governador. Palumbo fala, o Palumbo tem que falar, meu amigo, prefeitura, tem que bater no prefeito e ir atrás. Ele é zelador da cidade, é olhar o ônibus, está sujo, e infernizar. E é isso que ele tem que fazer. Isso é a função do prefeito. Se ele quiser bater, como ele quer bater, tem que ser deputado estadual ou federal. Ele pode bater, ele é político, mas o governador, para a polícia, para a Polícia Militar, para a Polícia Militar, o técnico científico, para ver, quanto a... Ele entregou de... Ele deu equipamento. Ele investiu. A estrutura. Tem a estrutura. Tem agora. Chegou, eu não sei bem direito, mas ele deu acima, eu não cheguei a ver quantos bilhões são. No último eu sabia, porque eu fui relator do orçamento. Mas ele deu mais de 1 bilhão e 700 milhões, agora vai ser para o ano que vem, a mais, para investir em helicóptero. Quer dizer, não podem falar colete, tudo de primeiro mundo. É o que eu falo, é o seguinte, é que o cara não vive de colete. O cara não vive comendo carro. Ele bate um carro daquele ali, uma lanterna de um carro daquele, é o salário dele em um ano. 20 mil reais, custou 15 mil, uma... Tiro blazer, você bater, vou trocar, bater o farol dele, é 15 pau, pode ter certeza, 10 mil. Mas isso conta do salário do... Quer dizer, depende, se for na Polícia Militar, ou ainda o policial se for amalando, vai arrumar aí para pôr. Agora o PM, não tem jeito, irmão. Vai ter que pagar, alguém vai pagar, o Estado não perde. Então eu digo, ele... Mesmo se estiver em uma operação? Não. Lógico que, aí sim, mas eu quero dizer o seguinte, o Estado nunca perde. Depende se tiver um acidente com a viatura, sem querer, eu sei que a... A família, se você vai morrer, ela vai continuar pagando. O Estado não perde. Então eu digo isso, quanto ao investimento para as polícias, ninguém fez mais do que ele. Estamos com o governador Geraldo Alckmin, gosto dele. Era o mais barato, o Dória dá o que é melhor. Agora, se o Dória não sentar com o dinheiro que ele tem hoje, em caixa, e não pensar no funcionalismo público, que há anos vem sucateado, o Policílio está sucateado com falta de policiais. A Policílio começou a contratar agora e pagar esse salário lixo que nós ganhamos, que esse é salário lixo. Então eu não posso ficar defendendo muito ele. Mas qual que é a justificativa? Porque há anos que é o mesmo salário. Teve um secretário aí que falou que é porque... No Acre tem 300 funcionários, 300 policiais. Aqui tem 100 mil, mas os aposentados. Tem que pensar que o Estado de São Paulo arrecada o nosso... Eu vi lá... O nosso vai ser em 2022. O orçamento, 286 bilhões. O ano passado foi 246. Numa pandemia que todo mundo quase quebrou, o governo de Estado vai ter 286 bilhões. Então imagina que esse Estado é forte que arrecada. Nem o Brasil é isso. Então eu acho que ele não pode pagar o pior salário. Nós somos muitos, somos sempre... Entre a PM aposentados, 140 mil. A Polícia Civil está bem sucateada, mas deve ter aí em total uns 35 mil com os aposentados. 40 mil. Não chega a dizer... É maior que os exércitos brasileiros. Qual exército brasileiro? Só que nós temos uma arrecadação de 286 bilhões. Será que ele não pode pagar um salário? Dá para um soldado ganhar líquido? 2.800 reais, 3 mil reais para salvar sua vida? Não de... Meus danos, o motorista de ônibus ganha o dobro dele. O investigador de polícia bruto ganha 5 mil. Líquido é 3 mil reais. Dá para ganhar isso? Um delegado de polícia começando a carreira ganhar 8, 10 mil reais, vai? É o desconto de um promotor público que começa a carreira, o salário dele. Então não dá para a gente continuar nessa situação. Tem que melhorar. Temos a melhor polícia e a polícia mais mal paga. É isso que eu falo e falo para o governador, não falo só para ele. Aí ele fala, agora é a pandemia, não posso fazer nada. Ele pode fazer, ele tem dinheiro em caixa, se ele não melhorar o salário, a polícia de São Paulo vai parar, não tem condições de ficar do jeito que está. E às vezes não é aí que entra, o cara recebe mal e ele tem que buscar outros trabalhos para poder... Não, aí ele começa a fazer bico. Aí ele trabalha, a polícia militar assim, um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não. Na polícia se vê um pouco diferente. Aí ele trabalha o dia inteiro, no outro dia, ou ele fica a noite inteira, ele tem que trabalhar de dia, quer dizer, ele não dorme. Aí chega uma hora que ele está ou na polícia militar quase morrendo de sono ou no bico dele. Mas como é que faz? Ele tem que levar o dinheiro para casa? É, então, aí mexe com tudo, né? O emocional do cara. Só afastar um pouquinho o microfone, só um... Afastar um pouquinho. Aí. Pode falar, Maurício. Não, não, porque aí o cara que vive nessa condição, ele vive estafado, né? Porque aí o cara no humor do cara vai pro quiabo, vai... Pode trabalhar tanto e quando ele vê o que ele recebe da polícia, então, ele tem que matar. Mas existe uma possibilidade, um movimento de, por exemplo, sei lá, ter greve? Alguma coisa de parar? Hoje começou aí um pessoal ir pra rua pra mostrar. Não tem isso. Não pode. Não pode ter greve. O que nós temos que fazer é o seguinte, o governo, não adianta você falar, o governo está cansado de bater. Ele falou que nós íamos ter os melhores salários virando a polícia brasileira. Mas não é a realidade. aí ele fala agora que a pandemia, a pandemia que o governo federal baixou. Mas aqui é o seguinte, o número de policiais que você tem, tendo em cima daquilo que estão trabalhando, você pode dar um aumento. Ele está com dinheiro em caixa. Ele está terminando todas as grandes obras com a... Começou e ele está terminando. São Paulo vai ser... Até o final de 2022, vai ter todos os metrôs funcionando, aqueles que não tinham, vão continuar, os trens que vão até não sei aonde. Vai terminar, o Rodonel Norte está parado, vai voltar agora, acho que é o mês que vem. continua, aquela tamoio, não sei se vocês vão lá para o lado do Litoral Norte, vai terminar também, quer dizer, aquele trem maldito que não vai para lugar nenhum, que você vai daqui de trem lá para a Cumbica. Você desce nele com umas malas, que primeiro que você vai num trem que não tinha... Isso você vê como o Rodonel é diferente. Entrava no trem, vai com uma... Você vai com a sua mala de rodinha, brecava, a mala ia embora. Agora não, agora tem lugar maleiro, ele comprou um trem chinês, faz aquele percurso, mas chega lá, você anda mais não sei quantos... Vai ter que pegar um Uber até eu chegar lá. Então, agora vai continuar até lá dentro. Vai finalizar. Quer dizer, vai terminar. Aquele também outro que você sai do Roberto Marinho, aquele monorreio que ele fez lá, aquele monot... Não sei como é que chama aquilo. Monotril. Monorreio por causa da Disney, mas aquilo, que vai até Congonhas, também vai terminar. Aquilo está uma vergonha. Está quase... Ele vai terminar, já está com dinheiro, está com dinheiro, se passar lá está obra. Quer dizer, são grandes obras, grandes investimentos. São Paulo merece. São Paulo é uma potência. Agora nós precisamos ver o lado do que? O lado do funcionalismo público todo, mas a polícia... Desculpe, não dá para ficar mais na situação que está.